O Fred Soeira tá lá em Aruanã, as margens do Rio Araguaia, ele invadiu uma... Eu tô sacana desse povo. É tipo aquela visita que chega na casa da gente na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lanche. A pessoa sabe que você almoça naquele horário. Ah, tudo bem? Como é que o senhor tá? Como é que a senhora tá? Fred, você já tá batendo o garfo, é como a gente fala lá na minha roça? Ô Loares, eu até que ia embora. Assim que eu fiz a minha primeira participação, eu até que ia embora. Mas o pessoal aqui de São Paulo é muito gente fina, insistiram muito. Eu não queria, mas eles insistiram demais. Eu acabei parando pra almoçar. E a curiosidade é que eu tava estudando esse prato. E esse prato que eles fazem, ô Loares, que é típico de São Paulo, é tipo uma feijoada, só que feita com feijão carioquinha. Ele não é feita com aquele feijão preto. O Dogninho vai mostrar de novo aqui, vai fechar no prato. A gente percebe que diferente da feijoada tradicional, não tem o pé, orelha e tudo, mas é o mesmo sabor. Pô, praticamente o mesmo sabor. Não é o mesmo sabor, porque não é o feijão preto. Mas é um feijão diferente, eu vou conversar. Depois eu vou pegar a receita pra levar pra você. Agora, ô Loares, eu parei pra almoçar, que eu não sou bobo nem nada, né? Vou economizar aqui nas costas da galera, porque eu recebi o convite. Só que olha o que é curioso. Eu tava conversando aqui, durante esse intervalo nosso, e essa tradição de viajar tá passando de pai pra filho. Nós estamos aqui com dois filhos, que são também aqui do grupo, que já começaram a participar dessas viagens com os pais, e começaram também a vir pra Aruanã. Você tava me contando, né, que sempre pensou, sempre sonhou em vir pra cá. Mas era mais novo, não tinha condição. Agora, não perde uma viagem. Isso, isso. Meu pai viaja, tem 30 anos, né? E eu dei de pedidinho e falei, pai, deixa eu ir esse ano. Não, ano que vem você vai. Não, eu chegava ano que vem. Não, ano que vem você vai. Aí passou um tempo, a gente começou a criar voz, né? Falou, agora eu vou. Eu peguei, viemos lá pra cá, tamo junto agora com a turma aqui. Agora me conta um segredo. Me falaram que você casou recentemente. Como é que você conseguiu sair de lá e tua mulher deixou? Tu vim sozinho? Rapaz, eu casei, foi em dezembro. Meu filho nasceu também agora, tá com uns 40 dias, rapaz. Meu filho nasceu, foi duro pra sair de casa. Deixei a mulher com a sogra. Falou, ó, vou pra lá que eu preciso divertir um pouco com a turma nossa lá. Que essa viagem já tá combinada, já tinha um ano passado, né? Aí falou, ó, deixa eu ir que... Aí ela me liberou, tá tranquilo, tá? Então é porque a viagem foi contratada dentro do casamento. Isso, a viagem foi contratada de julho do ano passado. Já tava meio no jeito. Eu falei pra ela, falou, ó, talvez eu vou. Aí chegou em cima da hora, ela me liberou em cima da hora. E agora ela assistindo essa reportagem, né? Ela em São Paulo, ela vai dizer assim, não, só tem homem mesmo lá. Isso, não, com certeza, né? Porque o Goiás tem uma... Fala que tem bastante mulher, né? Fala, ó, que só tem homem ali no rancho. Os meninos é tudo de família, tudo certinho, né? Você tem uma cara de santo, hein, velho? Eu tenho, né? Eu tenho, eu tenho. Ô, Loares, tem outro aqui também, que é filho também, que começou a pegar essa tradição da viagem do pai viajando pra Aruanã também. Quantas vezes você já veio? Já é a segunda vez que eu venho. Entrei na família através do Miller ali, a gente era companheiro de faculdade. E ele falou pra mim passar duas semanas na casa dele pra fazer estágio, né? Então já se vão cinco anos na casa dele, ele casou, foi embora, eu tô lá. Tem mais um ainda que eu tô... Você mora na casa dele? Moro. Na casa dele, mas não, é por causa do pai dele agora, né? É, ele já casou, foi embora. Aí tem um irmão dele também que eu tô expulsando de lá, pra ficar eu como filho único. E há três anos eu já venho, tô na família há cinco, mas há três anos eu já venho frequentando o rancho com o pessoal também. Agora faz o seguinte, como é que é seu nome? Bruno. Bruno, faz o seguinte, nós estamos com o nosso apresentador, Olo Ares, ele tá lá no estúdio, todo de terno e gravata, tá um calor da pitomba lá. Fala pra ele, Olo Ares, vem pra cá, fala. Olo Ares, vem pra cá, ó, dá uma olhada aqui, chope geladinho. Fala, Olo Ares. Ó, eu fiquei curioso, porque me parece que ele é mais amigo do pai do amigo do que do amigo, né? Como é que é? Ele foi morar na casa da família, aí o colega casou, saiu de casa, e ele continuou lá, amigo da família, foi isso? Aí eu queria uma amizade dessa, Fred. É isso. Pois é, o Olo Ares tá falando o seguinte, ele disse que ficou muito curioso com a sua história. Você é mais amigo do pai do que do amigo, que mora na casa do amigo, que mora na casa da prima, que continua morando na casa do amigo do pai do menino. Isso, exatamente. O primeiro era o filho, né? Só que sempre o filho mais um, não dá mais atenção ao pai pra mãe. Então já expulsamos ele de casa, falta mais um, e agora eu que... Você tá assumindo o papel de filho. Tô assumindo o papel de filho lá. Agora, como é que você vê essa fusaca toda aí? Rapaz, não tenho o que falar pra ele, que eu já mandei ele embora, só que ele não vai. Ele falou, arruma um trem pra você ir embora. Ele, não, eu vou ficar aqui com a sua mãe e com o seu pai. E ele tá lá em casa, lá. E eu saí, meu irmão tá pra sair, o filho mais novo vai ficar. Olo Ares, o que é gostoso, que eu prestei atenção nesse local onde nós estamos, é justamente essa amizade saudável. A gente percebe, conversando com quem organiza esse evento aqui pra Aruanã, de que é um evento que nunca deu um problema. Os caras começam a pagar com antecedência, todo mês depositam o dinheiro certinho, e quando é na época de viajar, eles se programam pra isso. Ou seja, não falta nada, a gente viu que tem fartura aqui, todo mundo come bem, bebe bem, se diverte e pesca. Sempre com muita responsabilidade. Esse lugar me chamou a atenção quando nós passamos, justamente porque quando eu passei, eu vi aqui um clima legal e a alegria. E aí, Olo Ares, pra finalizar a nossa participação daqui, você que tá aí no estúdio cheio de gravata, meu irmão, eu vou fazer só uma coisa. Chama o Lolo, diz assim, Lolo, vem pra cá. Ô, Lolo, chega pra cá, companheira, vem. Ô, Lolo, tchau, bebê. Eu sei o que o Fred viu lá, ele passou lá, ele viu comida, né? Aí ele sentou e falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. Fred, daqui a pouco eu volto, viu? Daqui a pouco eu volto. Um abraço a todos vocês de Aruanã. Dia 15 eu vou tá aí, viu? Dia 15 eu vou fazer o balanço geral lá de Aruanã. Aí eu quero visitar todo mundo aí, e se onde tiver comida, eu vou tá também batendo a porta aí, tá bom? Eu vou fazer o balanço geral lá de Aruanã.